E aí pessoal, Leste aqui na área, eu fiz um vídeo do Yu Yu Hakusho metendo, tacando pau no trailer que eu assisti né, mas eu assisti o trailer legendado Daí veio muitas pessoas dizendo, não Luciano, assista ao trailer dublado, que tá muito bom E aí eu, claro né, vocês que mandam aqui no canal, vi assistir hoje o trailer dublado Será que esse trailer vai melhorar sendo dublado né, eu sei que o Marco Ribeiro, ele tá dublando o filme Junto com vários atores que interpretam uma versão original do anime Mas, né, acredito que vai trazer uma nostalgia incrível né, com ele e o elenco original Mais uma vez aqui de volta, então, vamos deixar de delongas e mete o play pra gente ver como está esse trailer Vamos lá É sério isso? Eu morri Nossa, que nostalgia Marco Ribeiro, meu Deus, ele mesmo Dublando o Yusuke novamente Rapadura é doce, mas não é mole não né Cara, que top véi Vamos lá, continuando Yusuke Urameshi Eu vou ressuscitar você Em troca, será um detetive sobrenome Cara, que diferença Diferença Petsu Adriano aí Fazendo o Coema novamente Espero que tenha Coema Junior O pequenininho né O bebê Coema Porque é aquela parte mais cômica E que o Petsu Adriano faz Brilhantemente A voz dele Bebezinho É muito bom Olha aqui rapaz, você tá ficando muito burro Tem vezes que eu tenho vontade de te dar uma bifa E gostei da Botan também né Então, pelo menos o figurino está sendo bem adaptado Tem uma condição muito boa para recusar Ah, agora eu percebi que o Coabra Ele tá fazendo ali o leiken né Só que tá azul o leiken dele Ah, lembrei também Que assim O Coabra O dublador dele Ele faleceu né Nos deixou Em 2018 O nome dele é José Luiz Bardeto E o cara fazia Cada dublagem Sensacional Inclusive O Coabra Né É Que Foi sensacional Ele também me marcou Na dublagem do Dexter Do Laboratório de Dexter E Entre outras Dublagens O cara era muito bom Tipo Sempre que eu ouvia ele Ele só o Coabra aí O Coabra dublando Sempre um personagem ali de um filme Ou das animações também E Foi uma pena né É Fico curioso Pra saber quem Vai ser o dublador Do Coabra É Mas peraí Me larga tá O que você tem a ver com isso Idiota Vocês querem parar com isso Por acaso esqueceram Que temos que salvar Aí o que é É verdade Nós temos que parar Com essa brincadeira Idiota Eu percebi Que tem muitas pessoas Que acreditam em E vou protegê-los A todo custo Ó Percebe que o Marco Ribeiro Ele tá usando Né Um pouquinho ali Tentando Simular A voz original Colocando Um pouquinho Do Do tom Do ator Original né Achei isso bacana Porque traz a nostalgia Ao mesmo tempo Inova aí Na pegada Do live action Tá muito bom Veio Olha que soco Toda vez eu me impressiono Com esse soco Eu tenho um novo serviço Pra você Ele é o Sakyu Esse cara Que tá sentado Aí Ah Vê que diferença Faz quando a gente Reconhece a voz Né Porque o Felipe Grimann É que faz o Sakyu E Gostei Vou voltar só um pouquinho Aqui pra saber O que ele falou Porque na hora Que eu Escutei Eu já me impressionei Já saí falando Eu vou voltar um pouquinho Toguro Eu tenho um novo serviço Pra você Tomara que esse serviço Seja dos bons Caramba Toguro Caramba Muito bom Muito bom Muito bom Vê Toguro Dublado Pelo Pelo Luiz Fier Mota Luiz Acho que é assim Que fala né Luiz Fier Mota Que Que cara Incrível né Ele dubla também O Stallone E é o cara Que eu gosto Pra caramba Ali Quando assisto O Rock Rock Balboa Todos os Rock Balboa É dublado Cara Você não vai acreditar Mas você cabia aqui Eu segurava você Que nostalgia Já Me ganhou Já Me ganhou Me ganhou Será que vai ter Vai ter sim Vê Ah Eu sou Toguro Ah Eu sou Toguro Muito bom Espero que tenha tudo isso Que estraga sim A dublagem Ali Original Assim como foi feito Aqui no Brasil Espero que os produtores Entendam Que o Brasil Precisa dessa dublagem Original Final de Yu Yu Hakusho Como foi Na animação Eu já vi que Um pouco do Da galera ali Do time Toguro Já está Já está aparecendo Já está sendo apresentado Isso é bom Isso é bom Porque Talvez na segunda temporada Seja O torneio espiritual Ou seja Não Provavelmente Irá ser Se tudo der certo Nesse live action O Imotoguro Mesha Genkai Ah É aqui que o Nessa imagem aqui Que está Com o Abra Correndo É quando ele Cria o Lakei Para derrotar Esse bicho aí Que É Um pelinho Do Biaco Lembra do Biaco É aquele Tigre Gigante Mó forte Pra caramba Que não morre nunca Só se lasca Mas não morre Então ele Tira os pelinhos E quando ele joga Esses pelinhos Viram Esses monstros Cachorros Bizarros E é quando O Coabra Faz O Espetinho De Monstro De cachorro Biaco Ou estou dando spoiler Será? Não sei Ah desculpa gente Esse anime está aí Há milhões de anos Vamos lá Continuando o trailer Togurushu Agora tem que convencer Nessa luta aí Está bonita Olha lá Ele treinando Com a mestra Genkai Então acreditei Que eu percebi Mais coisas Agora Nesse Nesse Trêler Dublado Do que No trailer Legendado Eu achei Uma merda E agora Eu me empolguei Pra caramba Por que isso Meu chapa Tá Bom demais Né Venha na maciota Venha na maciota Que As corras Tem que vir Com calma A gente tem que Analisar direitinho Né E tudo mais Eu gosto tanto De Yu Yu Hakusho Que talvez eu quisesse A obra Da forma Como foi feita Ali no anime Ou acrescentando Coisas até Que o anime Que o anime Ainda faz uns cortes Né De coisas Que acontecem No Mangá Mas Quando tá na área Derrubou É penalty E é isso aí Cara Eu gostei Gostei muito Gostei muito Só tô sentindo Falta Dos Das cenas Mais cômicas Porque Yu Yu Hakusho Tem muito Tem muito Conteúdo cômico Né Sempre É tipo Dragon Ball Na primeira fase E depois Ele vai ficando Mais sério Isso é Comum aí Dos animes Mas Nessa Era Mas acho que tem Muito cômico Desde o início Ao fim Yu Yu Hakusho É muito engraçado Principalmente Quando a gente Tá falando Da dublagem Brasileira Mas gostei Bastante E Você Curtiu Gostou Gostou dos dubladores Tudo mais Quem será o dublador Do Coabra Comenta aqui Pra gente Conversar E tirar essas Dúvidas Um abraço E fica aí Pra ver mais vídeos